Sábado é o dia D da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A Prefeitura do município de Barretos, através da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, em parceria com a Secretaria de Saúde, realiza mais uma campanha de imunização e prevenção contra a doença. No ano passado, não houve a campanha de vacinação. Porém, o Escritório de Defesa Agropecuária desenvolveu ações preventivas no combate à raiva animal. Houveram registros de raiva em bovinos, o que ocasionou a preocupação. Durante o mês de dezembro do ano passado e também janeiro deste ano, as ações preventivas foram desenvolvidas a fim de que não houvesse a transmissão da raiva pelo morcego hematófago. E assim como o lema da campanha deste ano, vacinar é amar. Não deixe o seu amigo virar inimigo. Participe da campanha que prosseguirá nos próximos sábados. A campanha este ano até está sendo feita em fevereiro, geralmente é agosto ou novembro aqui, Barretos faz, justamente por isso, porque teve os casos de herbívoros. Teve na cidade de Guaíra, que é vizinha, faz fronteira com Barretos, e também teve em Alberto Moreira um bovino. Então teve que se antecipar e fazendo a campanha nessas duas cidades. Guaíra já foi feita também. E nesse caso a transmissão é morcego. Então como pode um cachorro encontrar um morcego, está brincando com um morcego, ele pode estar se contaminando e ser picado pelo morcego, teve que fazer a campanha agora. A raiva é uma doença que acomete mamíferos e pode ser transmitida aos homens. Alguns sintomas da zoonose e a importância da vacina são ressaltados pela médica veterinária. É por isso mesmo a vacina, para imunizar. Se o animal não for vacinado, ele não está imunizado. Então ele pode ter o contato com outro cão ou gato, com o vírus que vai transmitir para ele por falta de imunização, ou através do morcego também. E até que tenha os sintomas e que seja diagnosticado que aquele animal tem raiva, ele pode estar transmitindo para as pessoas. E como todo mundo sabe, a raiva é uma doença que não tem cura, nem para o animal, nem para o homem. Não existe tratamento. No animal, ainda, se diagnosticar rápido, ele pode ser sacrificado. Agora, o humano é muito feio. O caso é uma pessoa com raiva, é uma coisa muito feia, muito dolorosa mesmo. A população canina na cidade é de aproximadamente 20 mil. Já a felina, cerca de 3 mil. E a meta para a vacinação em 2016 é alta. O ideal seria 100%, né? Mas não consegue, não consegue mesmo. Por isso, existem vários postos para que o dono do animal se locomova o menos possível para facilitar para ele estar levando o animal. Porque se ficar muito longe, às vezes ele não consegue transitar com o animal nas ruas. Por isso, tem bastante postos. O pessoal tem que procurar esses postos. O amor pelos animais motiva a população a aderir à campanha. É, me preocupo muito com a vacinação dela. Peguei ela na rua. Uma sobrinha minha estava preocupada com ela, que estava presa, solta na rua. Fui lá, peguei ela para mim. Eu gosto dos animais, não posso ver os bichinhos sofrendo. Eu trato ela como se fosse um filho meu, certo? Vai para todo canto comigo, é dentro do meu carro, faz o que ela quer. E eu estou aí do lado de Chibica. O apelido dela é Chiba. E pode ser ainda uma atividade para interagir a família. Não, eu acho importante porque se a gente vacinar, os outros também tem. Porque sair cachorro por aí atacando os outros não adianta, né? Eu tenho que levar. Todo mundo ficou feliz. Você, o Faruque e a avó também, né? É, foi. Ela queria ajuda para trazer, eu trouxe. É, o meu neto que ajudou a trazer o bichinho, porque eu não estava dando conta de puxar ele. Tá vendo? Ó, fala aqui. Fá. Fá. E ele me ajudou a trazer, graças a Deus que peguei os três aqui de plantão. Os proprietários de animais deverão procurar os postos de vacinação das 9 às 16 horas. A ação continuará nos próximos sábados, dias 5, 12 e 19 de março. Há 16 pontos distribuídos por toda a cidade, nas praças, CEMEPs, UBSs, além da zona rural. Há 16 pontos distribuídos por toda a cidade, nas praças, CEMEPs, UBSs, além da zona rural. CEMEPs, UBSs, além da zona rural.